Olá, o nosso tema hoje é Resiliência Profissional, como desenvolver essa habilidade? E para falar sobre esse assunto, eu converso com o Renato Berton, ele que é professor de pós-graduação da Unip. Seja muito bem-vindo, professor, é sempre um prazer falar com você. Prazer é tudo meu, Malu, é sempre um prazer falar com você também. Estou à disposição para a gente conversar sobre resiliência, fique à vontade. Bom, eu confesso, Renato, que a palavra resiliência, acho ela linda, acho uma palavra linda, uma expressão maravilhosa, mas eu confesso que às vezes ela me vem assim, que é uma palavra meio lugar comum, não tem o que falar, fala de resiliência. Impressiona, impressiona, não é? É uma percepção minha ou realmente é uma palavra esgarçada? Olha, resiliência não é uma palavra nova, é uma palavra muito antiga e ela foi adotada do mundo corporativo, pela sociologia, pela psicologia, mas a origem dela é física. A definição de resiliência é a capacidade, é o poder de elasticidade e de recuperação de um corpo quando ele sofre alguma pressão. Basicamente, imagina uma mola, quando você pressiona uma mola, ela se comprime, ela estica, depois ela volta à sua posição original. Na psicologia, a gente usa isso como a capacidade das pessoas se recuperarem após um revés, se recuperarem após uma crise, se recuperarem após uma decepção, após um fracasso, enfim, é essa a definição de resiliência. A resiliência, na verdade, é um termo muito amplo, envolve muitos aspectos, principalmente os comportamentais e emocionais. Por isso que muita gente usa resiliência e não sabe como desenvolver, não sabe aconselhar as pessoas a se desenvolver, porque resiliência não é fácil. Aliás, todo comportamento, toda habilidade comportamental, emocional, ela é muito relativa para se desenvolver, diferente do conhecimento técnico, porque ela depende de dois fatores, vontade e esforço. Você vai se recuperar de uma crise, de uma demissão, de um divórcio, você vai de uma briga com um amigo, dependendo da sua vontade e do seu esforço. É, uma capacidade a ser desenvolvida, uma habilidade para ser desenvolvida, porque você estava falando, Renato, que não é fácil. Óbvio, outro dia eu estava vendo o Mário Sérgio Cortella falar que o zelo e o capricho não são fáceis. Você levantar, deixar a sua casa arrumada, fazer tudo o que você tem que fazer, fazer sua higiene pessoal, tudo isso envolve zelo, envolve capricho. E isso não é uma tarefa tão simples, mas ela denota, demonstra um cuidado que você tem com o seu entorno. Então, quando você falava de resiliência, eu fiquei pensando o quanto a gente tem que se esforçar para desenvolver a resiliência, não é, Renato? Exato. É um hábito, é um hábito. Nós somos hoje, Malu, aquilo que nós desenvolvemos, treinamos, praticamos ontem bem com frequência. Seremos amanhã o que nós estamos praticando hoje bem com frequência. Quando o Cortella fala, olha, a nossa casa, a nossa higiene, o nosso zelo, enfim, isso depende muito de... Isso é um hábito. Isso é um hábito. E o hábito, ele precisa ser desenvolvido, praticado e repetido. Aliás, você sabe qual é o princípio básico de um treinamento ou do desenvolvimento de uma habilidade? Não importa se ela é técnica ou comportamental? Frequência e sequência. Repetição. Você é, hoje, Malu, uma ótima jornalista, porque você repetiu várias vezes bem anteriormente. Você é o que você repete várias vezes. A resiliência, você pode aprender de uma maneira muito rápida. O que é uma pessoa resiliente? É uma pessoa forte, é uma pessoa firme, é uma pessoa confiante. É uma pessoa otimista. Agora, ela se torna uma pessoa forte, firme, otimista, confiante, rapidamente ou nunca. Depende dela. É muito relativo isso. E como que eu noto que eu estou sendo resiliente? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Você sabe que, como todo desenvolvimento pessoal, a gente depende de uma série de fatores. O esforço, a dedicação, a leitura, a parte técnica, mas também existe um fator chamado feedback. A gente precisa, muitas vezes, de pessoas que nos aconselham, mentores. Como é que eu sei que eu estou sendo resiliente? Se você tiver a capacidade de auto-percepção, de perceber que você realmente está se mantendo focado, está se mantendo acompanhando as mudanças, que você está sendo flexível, que o medo, o medo do desconhecido surge, mas você consegue administrar isso. Se você percebe isso, ótimo. Caso contrário, você precisa de alguém que possa te dar um conselho, possa te dar uma mentoria, alguém que possa te dar um feedback. Uma pessoa que ela é resiliente, está sendo resiliente, é a pessoa que ela aprende com os erros, ela não desiste facilmente, ela não desiste facilmente, ela aceita as novidades, ela aceita as novidades, ela pode não gostar, mas ela aceita. Existe uma competência nova, uma competência nova, não, mas uma competência também chamada competência mudança, que é a capacidade das pessoas se adaptarem e aprenderem coisas novas. Quando você percebe que você está aprendendo, a nossa vida, metaforicamente, a gente tem uma mochila nas costas em que a gente vai colocando conhecimento, bagagens, aprendizados. Chega uma hora, Malu, que essa mochila fica pesada. E ela fica pesada porque tem muita coisa que a gente não vai usar mais. E a gente precisa esvaziar e colocar coisas novas, que funcionam, que ajudam, que nos dão prazer, que nos dão resultado, que nos dão dinheiro, enfim. Uma pessoa resiliente é aquela que ela percebe que ela está sendo atualizada, que ela está se mantendo firme, que ela está competindo mesmo quando tudo está contra ela. Escuta, você sabe quais são os grandes exemplos de pessoas... Exemplos de reversos, de situações reversas, e que uma pessoa pode se testar resiliente ou não? Quando você perde emprego. Quando morre alguém, um parente, uma pessoa querida. Quando você se divorcia. Quando você repete na escola. Pegou DP na faculdade. Puxa, isso são situações, crises, são situações que são projetos que não deram certo. Como é que você lida com isso e continua a sua vida e continua evoluindo? Isso é muito pessoal. Tem pessoas que desistem. Essas pessoas... Você sabe que um professor, meu mano, eu nunca esqueço disso, Fernando, ele fez uma analogia muito boa, ele fez uma comparação de resiliência que eu achei muito interessante. Você é um lutador de boxe. Então, você está no ringue lutando boxe. E chega uma hora que você toma um golpe. E se você tomar um golpe, você vai cair. A questão é, se você levantar e continuar a luta, você é resiliente. Se você fica no chão, você perdeu. Agora, quanto mais rápido você levantar, mais resiliente você é. É mais ou menos... O Renato, e se eu ficar só um pouquinho lá embaixo? Eu serei resiliente? Não tem problema. Desde que você levante, continue a luta. Não importa se você vai ganhar. Você tem que levantar. É verdade. Agora, o Renato, como é que a gente leva isso para o mercado de trabalho? Como é que a gente nota que o profissional tem isso na atividade dele? Conforme ele se relaciona com as pessoas, como é que eu noto que aquela pessoa é resiliente no mercado de trabalho? Você sabe que, rapidamente, o Fórum Econômico Mundial, ele publica, todo ano, algumas recomendações de competências, habilidades técnicas e comportamentais que podem ajudar as pessoas a ter mais chances de sucesso no trabalho. e capacidade analítica, pensamento estratégico, inteligência emocional, negociação, a capacidade de influenciar socialmente as pessoas, praticar networking, e esse ano entrou, ofereci, semana passada foi publicado, resiliência. A resiliência. O que é uma pessoa resiliente dentro de uma equipe de trabalho, dentro de uma empresa? É aquela que ela é capaz de lidar com um problema, ela é capaz de, num momento de turbulência, de pressão, de crise, de pensar racionalmente, sem perder o controle emocional, e isso é percebido, aquelas pessoas que se desesperam. Agora, quando tudo está dando errado, estamos em crise, estamos perdendo cliente, calma, vamos pensar racionalmente e tentar achar uma solução. E quando essa solução é achada, você pode ter certeza, essa pessoa, ela vai se tornar referência, líder, ela vai influenciar positivamente outras pessoas. Uma pessoa resiliente é otimista. Uma pessoa resiliente, ela é flexível, ela não é rígida. Uma pessoa resiliente, ela pode errar. Aliás, ela erra, a base do aprendizado é tentativa e erro. Ela erra e aprende, né? Uma pessoa resiliente, ela é controlada emocionalmente. Ela é controlada emocionalmente. Ela mantém o equilíbrio. O que é manter o equilíbrio emocional? É você ser uma pessoa zen, uma pessoa calma. Não, não é isso. É você fazer com que as suas emoções não atrapalhem o seu desempenho. O problema não é ter raiva. O problema é fazer com que a raiva não atrapalhe o seu desempenho. O problema não é você se desmotivar. O problema é fazer com que essa motivação não te tire da cama de manhã. O problema não é você lidar com pessoas difíceis. O problema é como é que você tem a técnica para lidar com pessoas que pensam e agem de maneira diferente. Essa pessoa é resiliente. E essa pessoa é percebida. Ela é muito percebida. E ela é percebida, sabe quando? Quando ela é copiada. Quando ela é respeitada. Quando ela é consultada. Ela pode não ser promovida. Mas as pessoas pedem. Você sabe quando é que você tem uma reputação boa ou alguém demonstra respeito por você, Malu? Quando alguém te pede uma opinião. Alguém te pede uma opinião. Alguém... Ou então... Malu, eu sempre quis ser... Agora é a verdade mesmo, tá, Malu? Eu tenho... A gente... Eu nunca soube que eu queria... Adolescente, quando vai fazer uma faculdade, vai fazer um curso, não sabe o que quer. E eu não sabia se vai... Eu mudei de curso algumas vezes, né? E hoje, se eu tivesse que escolher um curso, eu ficaria na dúvida entre dois. Jornalismo e psicologia. E provavelmente eu te perguntaria, Malu, para você e para a Silvia. Escuta, Malu, como é que você faz tão bem isso? Eu te perguntaria, isso é sinal de... Está vindo só, Malu? Não, 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 não. Porque para você é natural. Porque você praticou tão bem isso, ou praticou tantas vezes, que para você é natural e flui com uma frequência que você acaba inspirando outras pessoas. Resilência é muito amplo, né? É muito amplo. É, muito forte, né? E, assim, me veio também, assim, parece que a resiliência, ela reúne todas as virtudes do ser humano, né? E aí não sobra nada para esse lado sombra? Para esse lado? Sombra, um lado sombra, o outro lado, o lado B. O que é um lado sombra, um lado B? É o oposto. Eu entendi perfeitamente. Olha, se a pessoa não é forte, firme, confiante, otimista, se ela não consegue lidar com um grupo de pessoas diferentes, se ela... Você sabe que o grande desafio das pessoas é lidar com as mudanças, né? A resiliência, ela tem relação direto com a sua capacidade de lidar com algo que deu errado ou algo que está sendo feito diferente. E por um motivo só. O medo. O medo de perder o controle da própria vida. Ou, ou então, o medo do desconhecido. Ou então, olha, ou então, a desconfiança de quem está propondo a mudança. Muitas vezes a gente precisa administrar essa questão da mudança e que tem uma relação com o emocional e o emocional do medo, da desconfiança, da insegurança, ela é muito importante. Quando você aceita a mudança, você tem a oportunidade de aprender. Quando você é completamente resistente à mudança, que é o lado B, é o lado escuro, você está fora. Você está fora. É verdade. Pode não ser justo com as pessoas, mas nesse mercado que a gente vive, nesse mundo completamente hiperconectado, de mudanças ultra rápidas, é coerente, né? Agora, tudo bem. Então, ser assim, ok, quem já tem, quem não estiver ainda nesse patamar, e aí ela vai procurar chegar a esse patamar. Mas, assim, eu queria pegar esse caminho do meio mesmo, né? Como é que a gente faz para desenvolver essa habilidade? Como é que a gente se torna resiliente? Como é que a gente nota isso no dia a dia? Fala, olha, eu estou melhorando aqui. Vamos pegar por um exemplo prático, Renato, sabe? Trazer aqui, sei lá, uma situação difícil, né? Um luto, né? Como você falou. E nós estamos falando até de situação extrema, né? Eu acho até, Renato, que quando são situações extremas, você está passando por um momento, sei lá, da perda de alguém querido, sei lá, um casamento desfeito, isso tudo, parece que vem uma força maior e você tem. Mas eu digo assim, no dia a dia mesmo, porque, assim, é de pouquinho, né? O incêndio, né? Ele não começa grande, né? Ele começa pequenininho, né? Então, aí essa faísca, como é que a gente nota essas faíscas na gente? E que, assim, você fala assim, olha, se não tomar cuidado, você vai se tornar uma pessoa que não é resiliente, isso não é bom. Como é que eu percebo que eu estou desenvolvendo a resiliência em mim? Muitíssimo. Olha, essa é a pergunta de um milhão de dólares, Malu. Olha, existem algumas dicas, existem... Não existe uma fórmula mágica, porque nós estamos lidando com o comportamento humano. E comportamento humano é muito subjetivo, é muito pessoal, envolve perfis pessoais, personalidade, enfim. Mas, o que se observam especialistas, o que se observa de psicólogos que comentam, que publicam e que discutem, é que aquelas pessoas que conseguem administrar o seu tempo, familiar, pessoal, profissional, e conseguem ter um tempo para cuidar delas mesmas, elas... O autocuidado. O autocuidado é um fator que ajuda você a se tornar um pouquinho mais forte. Resiliência. O que é uma pessoa resiliente? É uma pessoa forte, firme e confiante. Ok? Que ela é capaz de perder um jogo, mas se recuperar no jogo seguinte. Ela é capaz de não ser promovida, mas se capacitar para que haja uma possibilidade de ela ser promovida no futuro. É uma pessoa que perde um ente querido, mas ela não fica de luto o resto da vida. Então, ter um tempo para cuidar de você, a autoestima, ela é muito importante. Um segundo ponto, e que talvez seja assim, está muito ligado ao primeiro, mas vai afetar todas as áreas da sua vida. É a tua capacidade de se manter conectado socialmente. Alguns chamam isso de networking. A tua capacidade de influenciar o meio, a sua capacidade de trocar. Aliás, a troca é o principal fator do que se chama de capital social. O que é capital social? Capital social é o resultado da troca entre duas pessoas. Se nós aqui, Malu e Renato, estamos batendo um papo e dessa troca, desse bate-papo, surge uma ideia, surge uma possibilidade, surge uma inspiração para quem está nos assistindo, geramos capital social. O networking é a ferramenta ou é a estratégia competitiva que possibilita isso. Pessoas resilientes que desenvolvem a resiliente, se tornam... Aliás, quando você tem uma forte rede de conexões, você se sente mais confiante. E confiança é uma característica de uma pessoa resiliente. Confiança é uma das características de uma pessoa resiliente. e um terceiro fator que é... Esse é o mais afiador. Primeiro, a tua capacidade de se conhecer. E muitas vezes a gente... O autoconhecimento, ele... Quando você tem a sua capacidade de se autoenxergar, espetacular. Mas às vezes a gente precisa da opinião de um colega, de um mentor. Olha, você percebeu como você foi passivo naquela reunião? Você percebeu como você foi extremamente assertivo, pontual, e as pessoas gostaram? Você tem um feedback. Às vezes você não percebe. Às vezes você percebe. Segundo, quando as emoções estão afloradas. O problema não é você ter raiva, medo, desanima... Passividade. O problema não são as... Tristeza. Não é isso surgir. A capacidade que você tem de controlar isso é mais importante. O terceiro, motivação. automotivação. Automotivação. Automotivação é leonasmo, Malu. Isso não existe. Ninguém motiva ninguém. Eu posso criar condições para a Malu interagir mais. Mas se a Malu não quiser, ela não vai. Eu crio condições, estímulos, mas a Malu tem que se motivar. O quarto ponto é a tua capacidade de perceber emoções em outras pessoas. Será que você sabe quando você está agradando ou não, Malu? Será que você sabe quando as pessoas estão interessadas em você? Será que você sabe quando você tem que mudar o teu estilo para chamar a atenção dos outros? E o quinto fator que faz parte dos pilares da inteligência emocional, olha isso, hein? Inteligência emocional como um dos fatores responsáveis pelo desenvolvimento da habilidade da competência da resiliência, que é a tua capacidade de lidar com pessoas diferentes dentro da sua rede de contatos chamada networking. Se você tem uma sólida rede de networking, você está protegida, Malu. Você está protegida. Eu acho também. Você tem uma sólida rede de networking, Malu? Como é que você tem feito networking, Malu? Você se mantém presente? É o cuidado que você tem, porque, por exemplo, você tem uma boa... É, você tem uma boa rede de networking, networking, mas se você não cuida, a pessoa te pede alguma coisa, você não faz a devolutiva, aí uma hora isso se esgarça, ela se rompe. Então, eu sempre falo que é o cuidado, porque, assim, é uma mão que vai e a outra que vem. Então, se você não agradece, aí vai ficando, as coisas vão ficando pelo caminho. Agora, Renato, eu queria puxar um outro assunto com você. quando você fala sempre dessa convivência em sociedade, porque é a gente que precisa do outro, Renato, porque, olha só, acho que se tem algo que aprendemos na pandemia, o quanto o próximo, o outro, fez falta na nossa vida. Quer dizer, quando você não podia abraçar, quando você não podia chegar perto, você sentia saudade e tudo mais. Então, assim, hoje, eu acho que a gente fala muito, assim, todas as áreas, eu estava conversando outro dia também com uma pessoa falando de psicologia positiva, a outra falando dessa convivência em sociedade, o quanto que a gente precisa, porque sentimos tanta falta na pandemia que a gente entendeu de uma vez por todas o quanto o outro é importante, é o outro que dá feedback, é no outro que está o espelho. Então, assim, e a resiliência parece que ela tem muito a ver com tudo isso que nós estamos falando, né, Renato? É sempre estar próximo, no entorno do outro, né? E, olha, esse é um exemplo de como é que você pode se... Olha aí, você que está assistindo a gente, você, Malu, eu me analisei como uma pessoa resiliente de final de 2019 até pouco tempo atrás, quando oficialmente a pandemia foi encerrada ou diminuída, né? Mudança. Todos os nossos encontros, treinamentos, aulas eram presenciais e, de uma hora para outra, tudo virou virtual. Mudou, mudou e eu senti um... eu fiquei vulnerável, Malu. Eu fiquei vulnerável, inseguro, irritado, preocupado, perdi o sono, Malu. Eu tive minha saúde afetada pela falta de sono. Aí que... O que você fez? Bom, eu quero saber o que os outros estão fazendo. Quem são os meus contatos? Quem é minha rede de networking? que também trabalha no meu métier, que também está conectado comigo? O que vocês estão fazendo ou o que nós podemos fazer juntos para enfrentar esse reverso? Isso foi um fator que deu um conforto espetacular. Não para mim, mas para todos. As pessoas se trocavam. O que está acontecendo? Como podemos fazer? Como vamos nos ajudar? Olha o networking funcionando para dar conforto e para dar um pouquinho mais de confiança. confiança, força, firmeza, foco são características de uma pessoa resiliente e as empresas precisam disso. porque eu lembro que já tem muitos anos eu fiz um curso sobre felicidade. Eu achei tão estranho aquilo. É, com o Eduardo Janete da Fonseca, se eu não me engano. Eu acho até que eu tenho um livro dele e eu lembro que eu li esse livro na época, me chamou muita atenção. mas, assim, ele falava também, quando ele falava da dimensão da felicidade, ele falava também da felicidade no trabalho também, no mundo corporativo. E, assim, a felicidade não era só estar na praia, numa casa de campo, não. É ser feliz dentro do ambiente de trabalho. e eu penso que, com a resiliência, a chance dele ser mais feliz no trabalho, ela aumenta, né, Renato? Ah, e a tua produtividade, o seu desenvolvimento e, por consequência, o grupo, a comunidade, a empresa em que você está inserido. O Eduardo, ele escreveu um livro, eu não me recordo o nome do livro dele, eu sei quem é esse autor e, também, isso ganhou uma evidência muito grande de quando publicaram em Harvard um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz, mostrando como é que a felicidade podia influenciar a saúde e a produtividade das pessoas dentro das empresas. Você é uma pessoa feliz, Malu? Muito, muito. Eu acho que sou assim. Mas você sabe que eu acho que é fazer também o que gosta, né, Renato? Porque eu lembro que, assim, uma vez saindo do trabalho, a gente saía sempre em grupo e aí ficavam umas pessoas na produção e aí elas diziam assim, ah, vocês são felizes. Aí um dia eu perguntei por quê? Porque vocês saem todo dia daqui, às vezes trabalham oito, nove horas por dia e vocês saem daqui rindo, vocês dão risada de vocês mesmos, porque a gente saía rindo dos nossos erros. E era muito engraçado, você viu ali, puxa vida, que besteira que eu fiz ali e tal. mas, assim, sempre levando com leveza até mesmo o erro, né? Então, assim, essa resiliência que a gente procura no mercado de trabalho também, essa leveza, né? Você deu uma dica agora, Malu, uma leveza. Pegar leve com você, todo mundo vai errar, mas o excesso de autocobrança, o excesso de... Isso não ajuda muito. Falei bobeira, fiz besteira, errei. Pega leve, pega leve, tudo bem, vamos fazer diferente depois e dar risada. Isso é ser feliz, isso é pegar leve com você. Isso é uma das capacidades, uma das competências emocionais, Malu. Bela dica que você deu agora, viu? É, começar, começar a olhar. Bom, então, Renato, nós estamos finalizando aqui a nossa conversa. Já? Já, todo dia acaba, todo dia acaba. Ô, Renato, então, assim, as suas considerações finais e, assim, para a gente ser mais resiliente por onde eu vou? Olha, eu... Primeiro, eu agradeço demais a oportunidade e não existe uma fórmula mágica. Você pode nascer resiliente ou você pode desenvolver a resiliência. estudos mostram que 15% das suas competências elas são genéticas. Você erra de papai e de mamãe. 85% você aprende e desenvolve ao longo da vida. Para você desenvolver qualquer competência emocional ou habilidade, nunca se esqueça que você depende de dois fatores. vontade e esforço. E resiliência é uma habilidade comportamental que vai depender disso. Nunca se esqueça, hein? Vontade e esforço. São os dois fatores que podem te ajudar a desenvolver qualquer competência emocional, incluindo resiliência, que pode te ajudar a ter mais sucesso no trabalho, de acordo com o Fórum Econômico muito bem, Renato. Muito obrigada e até uma próxima. Até a próxima, Malu. Tchau, tchau. Tchau.